Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Fala, Tanquinho e Tanquinha. O áudio que você vai ouvir é uma live de domingo que a gente fez para o nosso grupo especial de mentoria. A gente conversou sobre alguns assuntos que nem sempre a gente consegue tratar no podcast ou no site, que são um pouquinho mais delicados. No caso, esse aí é sobre longevidade, como viver mais e melhor, quais fatores que estão envolvidos nisso. Essa live foi feita para um grupinho VIP. A gente faz lives 15 anualmente aos domingos e elas ficam privadas. A gente responde as perguntas dessas pessoas, desse grupo coeso, fala sobre desafios que eles podem fazer nas próximas semanas e muito, muito mais. É um grupo muito bacana. No momento, as vagas para entrar nesse grupo estão fechadas, mas elas vão se abrir provavelmente no final do mês de julho ou começo de agosto. Então, se você ainda não faz isso, entra no nosso site www.senhortanquinho.com põe seu e-mail lá que a gente avisa por e-mail quando essas vagas abrem. E aí, quando elas abrirem, você vai ser avisado por e-mail, você vai ter uma chance de se inscrever. São vagas limitadas, mas a gente acaba fazendo isso algumas vezes por ano. Então, vamos diretamente para o conteúdo dessa live. Ficou um pouco extenso, mas é que são muitos fatores envolvidos na longevidade. Espero que você goste desse episódio. E antes de mais nada, vamos só falar uma palavra rápida sobre a Tudo Low Carb, nossa patrocinadora. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda são próprios para a sua dieta baixa em carboidratos. Então, é muito legal porque eles têm ótimos preços, todos os produtos são baixos em carboidratos e é lá que a gente encontra os nossos próprios ingredientes. Inclusive, eles quiseram dar um presente muito bacana para você. É o seguinte, você vai na loja online, você vai encontrar todos os produtos que você quiser entre oleaginosas do tipo castanha do Pará, amêndoas, nozes, queijos, chips de parmesão, adoçantes como elitritol e xilitol, lanchinhos práticos, macarrão conjac, cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar para incrementar a sua dieta low carb, você vai encontrar lá. Então, é fantástico e eu tenho a dica quente para você agora. Quando você estiver indo pagar, você coloca o cupom SRTANQUINHO no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra. Então, são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Tendo dito tudo isso, hora do show. Hoje a gente separou uns tópicos bem bacanas para falar, que é um tópico, na verdade, que a gente andou estudando num passado recente e por isso a gente queria compartilhar um pouquinho com vocês, que são nossos amigos mais próximos aí, nosso grupinho de estudos mais intensivos. A gente queria compartilhar alguns achados suportados pela ciência sobre longevidade. Longevidade, de maneira resumida, quer dizer viver mais anos da nossa vida e colocando mais vida nos nossos anos. E quer dizer o quê? A gente viver mais e melhor ao longo da nossa vida toda. Então, hoje a gente vai falar alguns fatores para uma vida mais longa e saudável. Não é isso, Rô? Pô, perfeito. Muito legal o tópico de hoje. Até porque é um tópico que praticamente não é muito abordado, né? A gente mesmo não fala muito e não vê muito as pessoas falando disso por aí. Até porque a maioria das pessoas já tem um presente, uma saúde, uma vida meio ruim. Então, não sobra muito espaço para ficar se preocupando com o futuro. Mas aqui, como a gente já está trabalhando para ajeitar o presente, também não faz nenhum mal. Pelo contrário, é muito bom a gente pensar para daqui a uns anos também. Exatamente. Então, vamos falar aqui algumas estratégias que a ciência indica que são boas estratégias para a gente aumentar nossa longevidade e que são coisas fáceis a gente acabar implementando, né? São coisas que é possível a gente colocar em prática sem sofrer. Claro que tem um monte de discussões sobre outros fatores que a gente vai até falar um pouquinho mais no final, mas são fatores menos importantes. A gente selecionou para os de hoje aqui realmente os que vão te dar maior resultado por menos esforço em termos de longevidade. Então, é um primeiro bem óbvio, bem fácil e que todo mundo meio que já sabe é não fumar. Se você não fumar, você vai viver mais, você vai viver com mais saúde, vai viver com mais dinheiro porque cigarro custa dinheiro e os medicamentos e o tratamento e o custo de saúde pública tanto para você quanto para a sociedade tratar pessoas fumantes é bem elevado. Então, não fumar é um dos primeiros passos e dos mais fáceis possíveis para você conseguir viver mais e com mais saúde. O não fumar é bem óbvio, né? Todo mundo sabe que fumar estraga a saúde, principalmente no longo prazo. Os efeitos deletérios do cigarro são cumulativos, né? E quanto mais tempo você passar fumando, mais malefícios. O segundo, já é bem pelo contrário, são os exercícios físicos. Quando a gente fala em exercício físico, é claro que a gente não está falando que ninguém precisa ser atleta de elite, trabalhar em nível competitivo, mas fazer qualquer tipo de exercício, mesmo em baixa intensidade, como os que a gente já incentivou, sempre incentiva e já contemplou em desafios, que é o de baixa intensidade, por exemplo, caminhadas, sair para andar com o seu cachorro, sair para andar com um amigo conversando, ou mesmo só ouvindo música. Só uma simples caminhada aí, todo dia, umas três vezes por semana, já é um primeiro passo muito bom nesse sentido. Exatamente, né? Existem algumas zonas do mundo, que é um conceito das zonas azuis, do inglês Blue Zones, que são áreas onde as pessoas vivem mais. E tentaram achar todo tipo de correlação entre as pessoas dessas áreas, que vivem mais, o que elas têm em comum. E ter uma vida ativa é um desses principais fatores envolvidos. E a vida ativa não é, obviamente, como o Rony mencionou. Você não precisa ser campeão de crossfit, nem fazer triátulos, nem nada do tipo. Você precisa sim ter uma vida ativa. As pessoas que vivem mais têm uma vida ativa no sentido que elas vão e passeiam com as suas ovelhas e caminham com a família e fazem as coisas a pé. Elas têm uma vida muito menos sedentária, né? Mesmo o trabalho delas tende a ser menos sedentária do que o nosso na sociedade ocidental. A gente senta aqui nessa cadeira, a gente mesmo, né? Eu e eu, a gente trabalha com saúde, a gente acaba passando o maior parte do nosso tempo sentado para estever, para ajudar vocês ensinando isso. E não tem muito o que a gente possa fazer, né? Para evitar passar o nosso dia sentado trabalhando. Porém, a gente pode levantar a cada pouco tempo, a gente pode fazer pequenas caminhadas, pode tentar usar os nossos pés e as nossas pernas para nos movimentar em vez de usar só o carro ou outros meios de transporte sempre que possível, pegar um elevador em vez das escadas. São dicas simples e comuns, todo mundo já ouviu falar, mas acabam fazendo a diferença no longo prazo. Que nossos corpos não foram feitos para ficar parados, foram feitos para se mover. E, é claro que, a gente se move, a gente trabalha, nosso corpo precisa de quem depois disso? E descanso. E o sono e o descanso, né? A gente colocou esses dois no mesmo tópico, são coisas um pouco diferentes, mas relacionadas, tem tudo a ver também com a longevidade. Porque a privação de sono é algo que acaba com a nossa saúde. Ela, inclusive, pode levar ao ganho de peso, pode aumentar o nosso estresse, os nossos níveis de cortisol. Ela pode piorar a maneira como a gente lida com os alimentos que a gente come e fazer a gente ter vontade de comer alimentos piores. Ela pode aumentar vários níveis de hormônios de estresse, piorar a nossa saúde cardíaca. Enfim, é ruim para tudo. E, provavelmente, se você dormir pouco, por vários tempos seguidos, além de ficar com molheiras, com envelhecimento maior da pele, um envelhecimento visível, né? Mais radicais livres, menos tempo para o corpo se desintoxicar, se limpar, se recuperar, se rejuvenar, você ainda vai viver menos tempo, provavelmente. Então, o sono e o descanso também são desses pilares aí da nossa longevidade. E esse é um... Dentre esses que a gente falou, né? O sono e o descanso têm um feedback bem rápido, né? No sentido de que você passa uma noite dormindo mal, você já no dia seguinte já não se sente tão bem. Quanto mais noites dormindo mal, menos bem você vai se sentindo. E, por outro lado, quando você tem um dia melhor, né? Mais disposto, muitas vezes mais animado. Então, o feedback do sono é bem direto. E, claro, no longo prazo ele também acontece, né? Se você tiver aí anos e anos em privação de sono, dormindo pouco, pode até ser que você fale, ah, eu durmo só cinco horas por noite, pra mim tá bom. Mas, talvez, lá na frente, cobre o seu preço toda essa ausência de sono, né? Pode ser que você comece a desenvolver problemas, tem algum tipo de problema que você nem saberia que é relacionado a isso, mas pode ser, né? Um estresse, durante muito tempo, dormir pouco, né? E aí, todo estresse prolongado é ruim. Inclusive, estresse é o nosso próximo tópico. É claro que a privação de sono já é um estresse, mas no nosso dia a dia, principalmente na sociedade moderna que a gente vive, a gente tem muitos outros estresses, né? Como, por exemplo, trânsito, transporte público cheio, transporte público atrasado, o chefe dando bronca, metas pra cumprir, filhos pra cuidar, são todos alguns tipos de estresse que estão ali na nossa vida de algum jeito, tirando o nosso equilíbrio, digamos assim, né? E, às vezes, até mesmo atrapalhando o sono. E aí, vai atrapalhar o sono, é mais um estresse. Você vai voltar em um ciclo vicioso. É, esse é um ciclo vicioso mesmo, que você dorme mal, aí você fica com os hormônios do estresse, especialmente cortisol e alguns glicocorticoides elevados. Isso atrapalha você pra hora de descansar, de dormir à noite, né? Atrapalha o seu ritmo circadiano, que é basicamente o próprio reloginho interno que o seu corpo tem pra regular, que é regulado com gestão de luz, de alimento, que diz quando você fica mais alerta, com mais sono, enfim. Desregula tudo esse monte de estresse. E é importante dizer nesse ponto que não é que a gente quer ficar deitado na praia, tomando com pés, olhando pro mar sem fazer nada. Isso não é o oposto de estresse. Isso deve ser chato pra caramba, sinceramente. A gente gosta de alguns estresses bons, de um treino um pouco mais intenso na academia, um trabalho desafiador, alguns desafios pequenos que a gente acaba tendo que superar, enfim, um pouquinho de nervosismo pontual que a gente consegue vencer, sair um pouquinho da zona de conforto pra depois vencer desafios. Porém, é importante notar essa diferença entre o estresse pontual, tipo, um treino intenso, assim, nossa, é um treino realmente intenso, você se esforçou aí por uns 30 minutos e ok, depois vai ficar um ou dois dias sem treinar. Ou então, um trabalho assim que te desafia, mas que é um trabalho que você tá fazendo, aquele trabalho específico te desafiou a pensar mais, a sair desse plano de conforto e tal, mas depois, no fim do dia, você vai descansar, você tem a sua casa, você tem o seu teto, você tem a sua comidinha, então você tem outras coisas no lugar. É diferente de um estresse crônico, né? O estresse crônico é quando você não sabe se vai ter dinheiro pra pagar as contas no final do mês, é quando você fica privado de alimento ou de nutrientes de maneira crônica, do tipo, uma pessoa que simplesmente não tem como comprar comida ou tá fazendo algum tipo de dieta extremamente restritiva que ela não come nada nunca, ainda mais quando come a coisa sem nutriente, um monte de farinha e grãos. Ou então, quando você vive num relacionamento abusivo, mora com alguém que faz mal pra você, ou tem um chefe que abusa de você e abusa de você e das pessoas do time e a moral do time toda é muito baixa no trabalho, enfim, são tipos de estresse que acontecem o tempo todo e que são terríveis, terríveis. E esse tipo de estresse é que o Rony tá falando, que é muito negativo pra você. É muito diferente, como a gente tava dizendo, do estresse pontual que pode acontecer aqui e ali e que pode ajudar a gente a crescer se for intercalado com o descanso, como a gente falou. E agora vamos pra parte que a gente gosta mais, é falar algumas coisinhas sobre a dieta, né? A alimentação, obviamente, entra nesse ciclo todo de fatores envolvidos na longevidade. Então, o primeiro ponto que eu diria, sim, que é a base de tudo nessa questão de longevidade é uma dieta com comida pouco processada, com comida de verdade. Isso é a base. Não tem como a gente querer se conservar mais comida, comida cheia de conservante, comida que fica precisando de conservante, de aditivo, comida que precisa ser enriquecida por ser pobre naturalmente. Não tem como a gente querer viver uma vida rica comendo comida pobre. Então, esse tipo de frasezinhas que a gente gosta de falar é pra gente querer ajudar a lembrar da importância de comer comida de verdade, porque não dá pra viver uma vida de verdade comendo comida de mentira. E por aí vai, são várias frases que a gente pode usar pra sempre manter em mente esse conceito de que a comida é pouco processada, comida natural, comida que dá próximo dos lugares onde a gente vive, né? Então, por exemplo, comer talvez as frutas que dá no verão no verão e não mandar importar da China e ficar comendo a laranja da China o ano todo. Todo esse tipo de coisa e não vou nem entrar no mérito da farinha, do açúcar, dos óleos vegetais, todas essas coisas entram na base de você ter uma vida mais longeva. Você evitar grãos transgênicos e preferir comer carne criada no pasto, ovo de galinha, caipira, vegetais da estação, tudo isso faz muito mais sentido do que comer uma bolacha que se desfite porque é feita com farinha integral enriquecida com ácido fólico, preservada com óleo de algodão, com 10 conservantes, 10 corantes, isso aí não vai te ajudar a ser mais longevo. Com certeza, são vários níveis, várias camadas que a gente pode ir avançando. A primeira, obviamente, é comer o que a gente diz comida de verdade e evitar processados, principalmente grãos e açúcar. O segundo passo é você procurar, por exemplo, isso que o Guilherme falou, os vegetais da época, ele deu o exemplo da fruta, mas você pode, isso se aplica aos outros vegetais também, buscar os vegetais da época e buscar, e aí mais um ponto acima seria a gente procurar o gado de, por exemplo, o gado criado solto, talvez o mesmo se aplicando ao frango, comprar do produtor local, você sabe como é feito, e não do grande frigorífico, e assim a gente vai tendo várias camadas que a gente pode ir avançando para ser cada vez mais saudável. É claro que o primeiro passo que a maioria das pessoas podia dar e não deu é comer a comida de verdade. E aí, se você puder comprar a fruta ou verdura da estação sem agrotóxicos, melhor ainda, se você puder comprar a carne de passo que não foi criada com soja e com milho, melhor ainda, e assim sempre dá para ir melhorando, até, sei lá, chegar no ponto que você mesmo planta e cria a sua própria comida, mas aí a gente sabe que é um tanto quanto utópico, é o mais difícil de chegar, mas seria... Bom que nesse ponto você já vai ter uma vida de fazendeiro, você vai pegar bastante sol, você já vai se mover o dia todo, não vai passar o dia sentado, então você já vai endereçar várias pilares de uma vez, mas é como você falou, né, Valência, é utópico, não faz nenhum sentido, não acha que a gente veio nesse mundo para todo mundo ficar criando boi. É, nem ia dar, né, já pensou todo mundo ter que ter seu próprio pedaço de terra com boi e alface plantada, não dá, né? Não dá de a terra. bom. E aí, nesse ponto, é claro, né, a gente bate de novo na tecla de que isso basicamente, naturalmente, vai se resumir a uma alimentação mais baixa em carboidratos. É que se você passa a comer comida de verdade, você evita comida processada, você automaticamente já vai estar numa dieta no mínimo mais baixa em carboidratos, né, porque é difícil você conseguir comer muito carboidrato de fontes limpas, né? Mesmo mandioca, vai, é rica em carboidrato, é, mas, nossa, se você comer 300 gramas de carboidrato de mandioca, age a mandioca, você vai comer o quê? Um quilo de mandioca. Nossa, quem come um quilo de mandioca por dia, né? E mesmo que comer, pelo menos, é uma fonte limpa, né? Não é de açúcar que a gente está falando. Mas isso é só para dar mais uma amostra de que low carb acaba sendo também, se você só pensar em comer os alimentos minimamente processados, você vai acabar chegando nessa tipo de alimentação que a gente tanto gosta e explica para vocês. E isso já tem outros benefícios por consequência, né? Exato, né? Uma dieta low carb aparentemente tem outros benefícios que vão muito, claro, uma dieta low carb baseada em comida de verdade, como a gente estava falando, né? Só para não esquecer que as duas coisas estão andando juntas aqui nesse caso. Ela tem outros benefícios que a gente ainda pode, que a gente acredita, tem motivos para acreditar, sejam dos superiores. Porque, por exemplo, o pesquisador e médico, o doutor Peter Atia, médico canadense, diz o seguinte, que a insulina e a glicose, né? Duas medidas que andam junto, né? A glicose no sangue e a insulina, junto com a inflamação corporal, são os principais marcadores de longevidade. Por quê? Porque se você tem uma insulina e uma glicose desreguladas, e mesmo a inflamação também entra nisso, esse é o principal fator que vai estragar a sua saúde metabólica. E isso vai acabar com a sua vida muito cedo. E é, por exemplo, o que acontece no caso das pessoas hoje em dia que tem diabetes, começa a ter diabetes muito cedo, tem que controlar com medicamentos. Claro, hoje em dia a gente tem medicamentos, mas é muito difícil uma pessoa que é diagnosticada com diabetes tipo 2 aos 25 anos, aos 30 anos, e não é incomum hoje em dia, né? Infelizmente, esse tipo de doença que antigamente surgia quando o pessoal estava mais velho, agora aparece cada vez mais cedo, é muito improvável que essa pessoa chegue aos 90 anos. Porque vai dando ruim, vai estragando um monte de coisa que tem no corpo dela nesse meio tempo. Por causa da glicose cronicamente elevada, alguns tecidos são mais sensíveis à glicação, que quer dizer o quê? Eles estragam mais com a glicose elevada. Então, as extremidades do corpo, como por exemplo, os dedos, dos pés ou das mãos, os olhos também, os rins, todos esses são tecidos do corpo que são muito sensíveis a esses danos ofensivos de glicose cronicamente elevados. Então, é importante a gente poder prevenir isso e pra isso uma dieta low carb parece ser ideal. Porque não dá pra gente simplesmente querer comer um monte de carbo a vida toda e depois mudar pra low carb quando der ruim, né? Quando começar a ter esses sintomas de diabetes e tudo mais, ela pode ser útil pra prevenção também. Além disso, uma dieta bem low carb e cetogênica também tem um potencial anti-inflamatório muito grande. Isso é interessante porque a inflamação crônica também é algo que pode fazer mal pra você especialmente no longo prazo. Então, só pra falar alguns exames, é ideal você falar com o seu médico sobre isso, mas alguns exames bacanas pra você acompanhar. É uma curva de glicose e de insulina. Você pode pedir pro seu médico pra calcular o OMA-IR. Se você nunca teve problema nisso, nada desse tipo um exame de tolerância oral à glicose, uma curva de glicose parece chato de fazer, tudo bem. Dá pra pegar, sei lá, glicose em jejum, insulina em jejum e também pegar hemoglobina glicada e pra inflamação pegar talvez proteína C reativa. São alguns exames úteis pra você. Você pode falar com o seu médico e ver que mais faz sentido no seu caso o que não faz. e eles vão te ajudar a ter uma noção como que você tá indo nesse parâmetro metabólico. E lembrando então que essa flexibilidade metabólica, tudo isso que a low carb pode te ajudar a obter são preditores importantes de longevidade. Na nossa opinião são alguns dos mais importantes. Perfeito. E até porque no oposto disso esse monte de alimento processado mais uma vez aparecendo aí como vilões porque são alimentos são altamente inflamatórios provocam bastante inflamação açúcar é um dos alimentos mais inflamatórios que existem a farinha de trigo também tanto pelo monte de açúcar que ela tem quanto pelo glúten então remover esse tipo de alimento mais uma vez mostra que tem benefícios pra saúde principalmente no longo prazo isso que a gente não tá nem entrando na questão de emagrecimento aqui claro que ser uma pessoa mais magra com relação a uma pessoa obesa você também já vai melhorar sua saúde e sua longevidade mas sem entrar nesse mérito a gente já vê que motivos não faltam pra minimizar o consumo desses alimentos açúcar e farináceos e aí tem sempre aquelas pessoas que falam mas se não tem problema com trigo não tem problema comer se não tem problema com açúcar não tem diabetes não tem problema comer então a gente vê que não é bem assim que tem sim problema mesmo que é magro famoso magro de ruim talvez lá na frente vai despertar um problema por abusar desses alimentos que tantas vezes se provam prejudiciais pra nossa saúde é claro que a gente não tá falando aqui de nunca mais comer essas coisas a gente tá falando de 90% do tempo um dia uma refeição na semana duas tudo bem vai lá não é isso que vai prejudicar sua saúde é que nem fumar um cigarro na semana tá não é o ideal mas não vai ser isso que vai te matar muito diferente de você fumar um maço por dia durante 20 anos né então tudo tudo aí é uma uma questão de bom senso né acima de tudo é essa questão de frequência e quantidade também é importante né muito diferente como você mesmo falou ter um dia de vez em quando que você come um monte de carboidratos e você vai assistir os efeitos disso talvez você fique mais inchado ganhe um pouco de peso né retenha líquido e tal mas se isso for acontecer uma vez por mês não faz tanto problema quanto o que a gente tá dizendo aqui de alguém que vive uma dieta a base de 200 300 gramas de carboidrato por dia todos os dias isso gera outros efeitos como você mesmo falou e é importante pontuar isso porque como a gente falou esse consumo crônico dessas coisas pode estragar um pouco nossas células até mesmo nossa flexibilidade metabólica nossas mitocôndrias e a gente não vai falar aqui também só da low carb só dessas coisas que podem ajudar a prevenir os danos a gente vai falar como que o nosso corpo pode se recuperar um pouquinho desses estragos né será que tem como será que a gente tem mecânicos internos no nosso corpo Rony que podem ajudar a gente a fazer os reparos e obras necessários com certeza temos nosso corpo é um mecanismo maravilhoso e mais uma vez aí provando que foi realmente muito bem evoluído ao longo dos anos e a gente tem um processo interno que os pessoal já devem ter de falar que é autofagia né autofagia celular é o nosso o meio como as nossas células se reciclam se limpam digamos assim pra eliminarem aí algumas coisas que não são tão benéficas e assim melhorar a nossa saúde como um todo até né teve o prêmio nobel aí recentemente 2016 não sei que foi o pesquisador que falou sobre isso né sobre autofagia celular porque é um mecanismo muito importante pra nossa longevidade pra nossa saúde exato e pra quem nunca conhece né esse nome e o que ele a gente vai explicar rapidinho autofagia é meio que auto é a si mesmo né igual a autoestima a estima que você tem de você mesmo por exemplo e fagia é de comer então é o seu corpo se comendo como assim como assim então basicamente o seu corpo vai reciclar pedacinhos deles que não estão sendo utilizados pedacinhos que estão sendo talvez dejetos né restos de outras operações celulares que acabam acontecendo tanto no nosso corpo então ali às vezes sobram uns aminoácidos aqui ali um grupo de fósforo ali ele vai juntando tudo e vai reaproveitando essa matéria-prima que sobra digamos assim uma reciclagem interna ele pega esse lixo que sobrou de outras reações celulares e consegue utilizar pra fazer coisa nova é tipo artesanato com garrafa pet só que muito melhor e mais bonito no final então a gente basicamente recicla o nosso corpo ele consegue reciclar e como que a gente faz pra ter acesso a esses recursos né o nosso corpo ele não é bobo ele não vai ficar se matando pra reciclar um monte de coisa ficar procurando onde tá sobrando coisa se você não para de trazer coisa nova novas matérias-primas novos tijolinhos pra ele usar então você precisa dar uma pausa nisso pra ele poder parar e arrumar o quarto arrumar a casa assim quando finalmente para de chegar coisa em casa para de chegar em comenda você para de comer ele consegue botar ordem na casa e arrumar o que já tem lá dentro então uma das maneiras de usar autofagia um dos gatilhos da autofagia é você comer menos ou não comer por alguns períodos de tempo estratégicos então a restrição calórica continuada pode ser um dos gatilhos da autofagia em algum grau e uma coisa um pouco menos desagradável do que passar fome pro resto da sua vida embora a gente já saiba que a restrição calórica realmente aumenta a longevidade em vários e vários modelos animais desde mosquinhos até ratinhos cachorros e muito mais isso é muito chato viver assim e até macaquinhos também funciona mas os macaquinhos ficam tristes e deprimidos e a gente não quer que você vive uma vida triste e deprimida então o que a gente pode fazer é usar o jejum intermitente como ferramenta de gatilho da autofagia o que ele faz basicamente você deixa de comer por alguns períodos de tempo pré-determinado não é pra sempre não é tudo de uma vez e com isso você dá oportunidade ao seu corpo usar essa autofagia celular usar esse mecanismo interno de reparo e reconstrução pra dar uma limpada botar a ordem na casa e deixar você mais jovem mais rejuvenescido mais energizado e mais longevo no final das contas perfeito o jejum é um método muito bom da autofagia e só pra fazer um gancho com o que a gente já falou anteriormente o Guilherme falou que lá no começo quando a gente falou de estresse que a ausência de nutrientes ou um jejum muito longo ou passar fome por muito tempo mesmo que não seja jejum que você esteja comendo alguma coisa mas passando fome é um estresse e o jejum sempre é um estresse mas por muito tempo é um estresse que é negativo pro corpo vai acabar sendo ruim você ficar sem comer por muito tempo você vai acabar morrendo mas por outro lado por curtos períodos aí claro curtos períodos é relativo mas variando de pessoa a pessoa às vezes um jejum de uma semana talvez seja um curto período comparando com um jejum de um mês que vai te matar mas quando a gente está geralmente jejum os mais curtos a gente está falando de até dois dias são um estresse só que é um estresse positivo pro nosso corpo assim como o treino com pesas é um estresse mas é um estresse positivo pro corpo então a gente vê agora um dos benefícios desse estresse pro nosso corpo esse estresse em medida moderada é justamente a autofagia celular e como a gente estava falando existem vários tipos de jejum um protocolo que a gente já falou de protocolos outra vez o nosso preferido é de simplesmente pular o café da manhã por a gente achar simples não requer muito esforço até benéfico do ponto de vista da praticidade simplesmente pular o café da manhã e fazer assim o famoso jejum 16 por 8 que às vezes não é certinho 16 horas sem comer às vezes é 15 às vezes é 18 mas tudo bem essa é a ideia de basicamente só fazer duas refeições no dia almoço e jantar isso também já pode ser estendido pro jejum de 24 horas que a gente faz eventualmente também que é um jejum bem facinho de fazer você pode fazer simplesmente uma refeição no dia e pronto tem gente que faz isso todo dia porque gosta tem gente que prefere fazer só de vez em quando e tudo bem também mas perceba que já é naquele negócio de camadas que a gente falou lá em cima começar a fazer um jejum que seja de 14 horas por dia já é um primeiro passo ótimo comparado com a maioria das pessoas que muitas vezes ficam 6 horas sem comer que é o momento que elas estão dormindo elas vão comer uma bolacha com leite antes de deitar acorda no dia seguinte e já come o pão com nescau e daí dá 6 horas porque ela dormiu 5 só naquilo que a gente estava falando de dormir mal então ela não tem o benefício do jejum não tem o benefício do sono aí vai ter estresse no trabalho então você vê que é complicado a vida eu gostei do seu exemplo inclusive dos alimentos porque a pessoa está fazendo tudo errado não está dormindo corretamente ela não está comendo corretamente não está dando intervalo entre as refeições e é claro no primeiro momento talvez ela até tenha uma predisposição genética não acumular muita gordura e alguém que talvez faça isso e ganhe peso acaba mudando para uma low carb por exemplo por questão estética ou de saúde porque a pessoa manifesta externamente os sinais de que o metabolismo dela está sofrendo com aquilo porém isso acontece quando a gente tem 20, 25, 30 anos agora quando depois de 50, 60 anos fazendo isso numa rotina as duas pessoas vão estar com 60, 70 anos só que quem comeu uma dieta a base de peixes e vegetais pobrezinho amido e carne e almas vai ter uma vida muito diferente do que quem viveu a base de leite com nescau e quando chegar nos 70 anos de idade uma das pessoas vai estar vibrante de saúde e a outra vai estar apegando por aí já cheia de medicamentos e aí que a gente fala de longevidade porque a gente tem medicamentos hoje em dia que permitem a gente viver mais mas viver ou sobreviver porque tem um monte de gente aí que é idosa vive com um monte de medicamentos não consegue fazer muita coisa não tem mobilidade não tem energia não lembra das coisas e tem outras pessoas que são muito mais vibrantes e estão aproveitando a vida aos 80 85 90 anos de idade estão vivendo aí firmes e fortes junto dos seus entes queridos diferente de quem muitas vezes já está com 65 70 e já sente que está cansado de viver já deu um tempo de existência na terra e só usa esses termos fortes porque infelizmente já ouvi de algumas pessoas idosas essas exatas palavras eu gostaria de citar o exemplo das minhas duas avós manda eu tenho duas avós ainda são vivas meus dois avós já faleceram tem bastante tempo mas elas são vivas uma delas vai fazer 80 esse ano a outra se não me engano tem 78 já fez 78 esse ano só que as duas tem apesar de já terem bastante idade 80 anos é bastante coisa elas não tem uma vida que eu olho e falo nossa eu quero chegar em 80 anos assim eu pelo contrário eu falo nossa caramba eu estava com 80 anos mas sabe não consegue tem dor para andar toma um monte de remédio então é aquele negócio se não fosse a medicina não sei se teriam chego até aqui claro que elas devem ter uma genética boa também porque elas abusaram apesar de nunca terem fumado abusaram muito do açúcar abusam até hoje semana passada eu vi minha avó uma delas e ela contou que ela fez doce de mamão aquele doce com bastante açúcar que já não basta do mamão ainda põe bastante açúcar põe cal para ele ficar meio crocantezinho ela pegou a calda encheu um copo com calda com essa calda de açúcar e tomou inteiro tipo 200ml de calda tipo calda de pudim se alguém não sabe qual doce eu estou falando é abusar muito essa toma essa toma então a remédio e mesmo assim já está apontando mesmo com remédio ela ainda assim tem a insulina lá em cima a glicose lá em cima então assim é arriscar muito com as próprias saúde e daqui a pouco acaba tendo problemas piores como cegueira ou ter que amputar algum membro e aí é um sofrimento para todo mundo até para a família os quatro joelhos que são das duas avós são péssimos dores por tudo que é canto memória péssima é que a gente sabe também que o excesso de açúcar está relacionado a problemas como o próprio Alzheimer então não é assim que eu quero chegar nos meus 80 anos porque por outro lado a gente vê pessoas com 80 anos que trabalham até hoje tem treinadores de futebol de equipes de ponta que tem essa idade de 80 anos sabe então a gente sabe que é possível chegar bem nessa idade chegar bem melhor chegar aproveitando a vida não como quando você tinha 30 anos mas com certeza dá para você chegar muito bem até porque a maioria das pessoas fala antes você tem saúde mas não tem tempo e não tem dinheiro depois você tem dinheiro mas não tem saúde mas não tem tempo e aí quando você está idoso você tem dinheiro tem tempo mas não tem saúde então vamos fazer de tudo para conseguir chegar na terceira idade ou mais avançado ainda 80, 90 anos com qualidade podendo aproveitar e não só dependendo das outras pessoas para ir se arrastar e depender de remédios se arrastar por aí sofrendo e falando nossa mal vejo a hora de poder descansar esse tipo de coisa é realmente algo bem triste e é muito melhor chegar nos nossos anos finais de vida tendo a possibilidade de compartilhar o nosso tempo e ficar tranquilo e curtir os nossos entes queridos e falando em entes queridos acho que essa é a parte final da nossa exposição antes de chegar nela só queria pontuar em essa questão do jejum a gente falou muita coisa e um ponto que eu queria mencionar eu acabei esquecendo que essa questão toda do jejum a gente menciona o jejum de 16 horas 18 horas 24 horas 48 e pode parecer um pouco demais para quem está começando talvez seja mesmo quando você começa na academia você não chega por aí puxando o halter de 100 quilos puxando os 100 quilos na barra você vai progredindo para isso mas dizendo que o começo de tudo é você simplesmente fazer café, almoço e janta não fazer um monte de lanches e deixar um intervalo entre o jantar e a hora de dormir e só com isso que o Rony já tinha falado você em vez de ficar 6 horas sem comer já ficar 12 14 talvez pular o café da manhã com o tempo se você quiser ou comer menos no jantar ou o que for mais confortável para você já é muito melhor do que comer a cada 2, 3 horas esse monte de porcaria que a maioria das pessoas faz e que impede elas de chegar nessa terceira idade também impede elas de chegar na terceira idade com saúde e esse último ponto que a gente mencionou então dos relacionamentos os momentos sociais momentos contra as pessoas relacionamentos comunidade um senso de comunidade eu acredito que tem dois pontos principais sobre isso e o primeiro é que conviver com as pessoas fisicamente estar do lado estar próximo de pessoas fisicamente é muito importante por quê? bom, por uma miríde de coisas para começar porque a gente evoluiu assim e é muito bacana quando alguém está longe alguém que a gente gosta nossos amigos nossa família por exemplo eu vivo longe da minha família hoje em dia é muito bacana poder falar com eles no telefone ou no Skype ou como for os meus amigos também é muito bacana poder fazer esse tipo de encontro porém não substitui a necessidade de a gente ter contato com as pessoas de olhar no olho de estar próximo a gente não sabe o ser humano nem sabe quais mecanismos que podem estar envolvidos nisso por que é tão importante tem gente que acha de tudo desde o toque que pode liberar o citocina que é um hormônio social do bem estar até o cheiro da pessoa realmente libera hormônios e isso também tem um feedback no nosso corpo enfim as teorias são inúmeras mas a prática é uma só é importante ficar junto de pessoas é importante não ficar 100% isolado o tempo todo e tem pessoas que são mais introvertidas no meu caso por exemplo eu gosto de ficar em casa de ficar sozinho os meus hobbies envolvem leitura estudo coisas que você faz sozinho mas é importante sair e ver outras pessoas de vez em quando não precisa ser o tempo todo o dia inteiro você não precisa ficar vendo as pessoas o tempo todo ter um emprego que te exija ficar conversando com gente o tempo todo por exemplo mas de vez em quando é bom ver pessoas conversar com elas frente a frente e é normal que as pessoas muito isoladas muito sozinhas se sintam tristes e elas também vivem menos e tem maior chance até mesmo de suicídio de outros tipos de morte basicamente mortalidade por todas as causas você se considera uma pessoa introvertida Rony? Ah, me considero também tanto por não ser extrovertido naquela acepção de uma pessoa sem vergonha de falar com as outras quanto extrovertido no sentido de gostar de ficar sozinho também muitas vezes gosto de atualmente moro sozinho minha mãe fica toda hora falando ah, vem aqui em casa todo dia ela quer que eu vá na casa dela eu falo pô, mas eu não quero é mó bom ficar aqui sozinho tranquilo ninguém enchendo o saco faço o que eu quero a hora que eu quero silêncio acho mó bom eu sei que talvez deveria ter até mais interações com pessoas no meu dia a dia acho mesmo que é um pouco aquém do ideal mas eu gosto mesmo de ficar sozinho também deixo pra conversar com as pessoas depois principalmente nos finais de semana de segunda a quinta até sexta noite fico mais na minha mesmo mais na minha toca só falo estritamente necessário com pessoas quando precisa né claro vai no mercado você conversa com atendente mas não é esse tipo de contato que a gente tá falando ah sim mas é bacana que você já exemplificando que tem nos finais de semana tem momentos sociais isso que conta tem muita gente hoje em dia que às vezes tem um trabalho muito estressante tem uma rotina muito estressante e é quando chega a hora de sair de ficar com os amigos de fazer uma grande refeição em conjunto às vezes a pessoa tá muito cansada pra isso isso é muito triste porque isso talvez fosse algo que poderia beneficiar ela mesmo esse contato com as pessoas lembrando que a refeição é só um pretexto pra estar junto dos outros você pode fazer refeições saudáveis com as pessoas esse é o primeiro ponto ninguém é obrigado a comer lixo só porque tá acompanhado eu acho que nem faz sentido é muito bacana você poder fortalecer sua saúde e seus relacionamentos ao mesmo tempo e segundo porque o propósito não é refeição é uma desculpa pras pessoas estarem lá o propósito é ficar junto de todo mundo não precisa ser uma refeição pode ser ver um filme pode ser jogar boliche fazer um piquenique caminhar o que você gostar de fazer praticar um esporte que for importante pra você então esse foi o primeiro ponto que é a importância de ficar ter o contato físico com as pessoas e o segundo ponto que a gente queria destacar sobre isso é que mais do que simplesmente ter amigos ou família pessoas que talvez você conhece há tempos e que você convive há tempos ter uma familiaridade mas que mais do que simplesmente ser alguém porque ele tem os avós que eu ou então porque essa pessoa eu conheço há muito tempo meu vizinho mais do que isso que é uma relação que é importante mas não tem tanto significado não tem um significado tão profundo muitas vezes é a gente estar junto de pessoas que fazem a gente se sentir acolhido a gente estar junto de pessoas que a gente escolhe por isso que é tão bacana ter amigos ou uma relação de parceria uma relação sentimental romântica mais próxima porque você escolheu aquilo porque a gente faz sentir bem não é uma coisa compulsória igual muitas vezes uma relação de família embora é claro que posso ter muitas relações de família que são muito boas muito positivas você não tocar essa família por nada tem algumas vezes que tem atritos e eu quero dizer com isso é a gente poder escolher fazer parte de grupos e relacionamentos que fazem sentido pra gente que a gente sente acolhido e a gente gosta também na sala pessoal dessas nossas conversas de domingo porque a gente está aqui num grupo de pessoas que pensam parecido e tem os mesmos objetivos a gente descobre as coisas e estuda sobre longevidade sobre alimentação sobre saúde sobre relacionamentos sobre hábitos sobre fazer escolhas melhores a cada dia pra ter uma vida mais longa mais saudável e melhor mais feliz e a gente trocar essa ideia com vocês a gente se sente acolhido a gente espera que vocês se sintam acolhidos aqui também e então isso é o nosso grupo de amizade que mesmo sendo virtual já conta muitos pontos é melhor do que muito grupo físico de que a gente participa é verdade é verdade é muito bom aqui a nossa conversa de domingo a gente gosta pra caramba de vir falar com vocês não é demagogia não porque a gente podia simplesmente não estar falando nada agora se a gente se não fosse verdade isso né a gente gosta bastante é porque por dois motivos né primeiro porque a gente está conversando com gente diferente no caso vocês e segundo porque a gente está falando de um assunto que a gente adora e que eu particularmente não falo na maior parte do tempo porque eu não gosto de ser aquela pessoa que vai lá e fica falando de alimentação e saúde pra quem não quer ouvir né então se alguém me pergunta eu até falo mas se não eu não vou interferir e se eu vejo alguém falando uma bobagem eu também não vou discutir porque já sei que é uma discussão perdida então eu só falo quando me pedem e aqui eu sei que é o que vocês é o que vocês querem ouvir então é ótimo falar pra um público interessado e que quer ouvir e que é um assunto que a gente adora falar e estudar então é isso aí é exatamente é isso mesmo que o Rony falou às vezes a gente estuda tudo isso prepara com carinho os assuntos tal a gente fala olha que legal acho que eles vão gostar de saber disso todas essas coisas que a gente mencionou hoje tem evidência por trás tá então não é só o machismo a gente acha que é importante a gente ter relações sociais não é a nossa ideia tudo isso é é baseado em estudos científicos então a gente estudou tudo isso tal preparou separou cara isso é muito legal vamos falar disso na live de domingo e a gente sabe que vocês se interessam também então é bacana porque tem essa troca de energia vocês vêm aqui principalmente nos domingos mas sempre que tem a conversa vocês vêm o que será que a gente vai falar hoje aprender hoje o que a gente vai poder fazer pra melhorar a nossa vida e a gente também o que a gente vai poder levar pra eles o que eles vão ter de dúvida como que vai ser essa troca essa troca de energia essa troca de de ideias de sentimentos a gente abrir o coração e a mente e conversar ocasionalmente é que permite que seja uma troca tão rica e é isso que valoriza também isso que deixa a gente animado pra fazer parte sempre e é o que o Rony falou a gente não precisava ficar falando que a gente adora vocês a gente fala porque a gente gosta mesmo não tinha por que falar você ia só dizer pessoal o tema de hoje era esse acabou mas a gente queria que vocês soubessem mesmo quando vocês são especiais é um grupo que a gente se anima muito pra falar então pessoal muito obrigado aí também por estarmos sempre juntos muito obrigado gente esperamos que vocês tenham gostado podem mandar as suas dúvidas como sempre por whatsapp a gente vai responder sempre e estaremos sempre à disposição então é isso por hoje obrigado obrigado também por quem está assistindo depois a gente continua a nossa conversa no nosso grupinho especial e tenham mais uma semana ótima e vamos lembrar então dos princípios da longevidade é comer comida de verdade movimentar o corpo permitir pro nosso corpo descansar e estar junto das pessoas aí que a gente gosta que a gente cria relações com as pessoas e fomentar essas relações é basicamente cuidar bem da gente mesmo que daí o nosso próprio corpo vai querer passar mais tempo nessa nossa terra né mais tempo vivo se a gente fizer tudo de bom pra ele comida boa exercício bom descanso bom até uma pausa do treino e do movimento der uma pausa da alimentação da forma de jejum na exceção calórica e der uma pausa das pessoas ruins do estresse ficando junto com as pessoas boas esse é o nosso recado de hoje espero que você consiga colocar tudo isso em prática na sua semana então uma ótima semana e um forte abraço do senhor do senhor Tanquinho fala Tanquinho e Tanquinha esse podcast está sendo oferecido a você pela loja tudo low carb o que que é a loja tudo low carb é basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda são próprios para a sua dieta baixa em carboidratos então é muito legal porque eles tem ótimos preços todos os produtos são baixos em carboidratos e é lá que a gente encontra os nossos próprios ingredientes inclusive eles quiseram dar um presente muito bacana pra você é o seguinte você vai na loja online você vai encontrar todos os produtos que você quiser entre oleaginosas do tipo castanha do Pará amêndoas nozes queijos chips de parmesão adoçantes como elitritol e xilitol lanchinhos práticos macarrão com jaque cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar pra incrementar a sua dieta low carb você vai encontrar lá então é fantástico e eu tenho a dica quente pra você agora quando você tiver indo pagar você coloca o cupom SR tanquinho no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra então são 10% de desconto sem fazer nada é incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde não deixe de se inscrever não deixe de se inscrever no canal